salve rapaziada tranquilidade então hoje ainda vai jogar uma partida épica épica não é lendária na verdade só tem eu de épico no time o resto é tudo lendário os caras é tudo lendário salve para o mad que me chamou vamos ver aí vamos ver o que os caras escolhem o cara falou que já tem um fk vamos ver e não tem fk nada não partida aqui nós é insanidade vamos lá e vamos ver o time dos caras o louco ah não o time dos caras tem tanque aqui no caso é a lolita e vamos ver aí então provavelmente vou fazer um duco clint vamos ver esperando a lista dos caras carregar lá vamos ver aqui se não vai mesmo vamos lá começar com a selva como sempre vamos ver mano tô até emocionado de jogar com os caras e a lenda tá ligado eu piquei eu sou eu sou um player normal só que eu sou épico aí tava faltando um time dos caras eu acho esse cara me chamou tudo bem vamos lá vamos deixar para a nana aqui vamos lá Vamos lá, começamos com um kill pra gente, tranquilo Acertamos a 2 aqui Vamos lá, fazer de tudo pra não errar Consegui salvar a Frey aqui Estou avisando a midi lá Recuperar a mana aqui Vamos lá, ficou igual aqui, tranquilo O negócio aqui é louco, hein Matamos aqui Sai, 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 Frey Vamos lá Vou sair daqui Vamos ver aqui se a Frey consegue ajudar a Nana Vai, vai, Frey Boa, Frey Primeiro item feito Vamos ver aqui Matamos aqui Vamos lá no Na top Se não a Frey leva a torre Levou, maldita Tamo lá, perdemos uma torre aqui Mas tudo bem, vamos manter a calma Que dá pra ganhar tranquilo Vamos lá Vamos lá, demos um slow aqui Conseguimos matar Eu tinha feito item Eu tinha feito item errado no começo Eu tinha feito item errado no começo Aguentei as porrada Aguentei as porradas dela aqui tranquilo Agora ele vai lá pra bola te ajudar logo A warrior's duty A warrior's duty Is to bring victory Ela vai fugir Ela vai fugir Tinha na mídia ali que tem mais gente Matamos aqui os cara Matamos aqui os cara Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Senão eu vou morrer Voltar pra base Vamos lá de novo Nossa, partida gostosa de se jogar Nossa, que bom jogar assim Todo mundo sabendo jogar Negócio é gostoso Não é que nem aqueles cara Vai todo mundo AFK Ai, fode-se todo mundo A warrior's duty Is to bring victory Double kill A brave man Never hides the rush Rafaela aqui Deu suporte Pra Natalia Vou sair daqui Enquanto aqui em cima O cara tá batendo na torre Tá tranquilo Mais uma defesa física Boa pra nós O cliente tá formando na selva Vamos lá Vamos atacar aqui Vamos atacando Vamos atacar Vamos reunir Vamos lá Vamos lá Mata a Natalia lá, velho Vamos lá, deixa eu voltar aqui Mataram o Clint, vamos lá, tá ficando bom Destruímos algumas torres, os caras destruíram a nossa lateral, destruíram a mid deles Então, por enquanto é de boa Torre por torre A internet não ajuda agora Chegou na mensagem agora Pelo amor de Deus, agora não, velho Deixa eu mandar mensagem à noite Vamos ver aqui, vamos ficar ligeiro Vamos sair daqui Droga Vamos ver Usar uma retrodinha da base aqui pra me matar Os caras estão insanos Vamos lá, acho eu ir aqui na Ir ali na top, mas não precisa Vamos ver aqui Já era Vamos lá, vamos destruir tudo Já era isso aí Droga Vamos sair daqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui como que tá a situação Tá bom, então eu vou proteger o Clint Boa Vamos ver se dá tempo Pegamos aqui a Lolita Morri pra torre Tá bom, levamos aqui a mid dos caras Tranquilo Tô jogando até bem Por ser um épico E os caras são lendários Provavelmente o time dos caras aqui Do rival aqui é tudo lendário também Dá gostoso jogar essa partida, hein rapaziada Pra quem é lendário aí e gosta de jogar Só joga a partida assim Negócio é bom, hein Negócio é bom, hein Boa, os caras já levou a Natalia O XU já ia lá Boa Fizeram aqui o XP e o PB Vamos lá Mentira, eu estonei primeiro ele O líder feito Vamos lá pegar os caras lá em cima Sofri muito dano agora Vamos ver aqui A Freya tá do outro lado lá Vamos ver se a Freya leva o jogo Vamos lá Vai Freya, arrebenta Pronto, tá quase levando GG, parceiro GG, vitória Isso aí rapaziada Salve pra todo mundo aí Que tava no vídeo Tá ligado que é nóis Vamos lá Subiu aqui uma estrelinha Graças a Deus Ó lá, épico Ganhou os pontos agora Dá pra você proteger Depois que você alcança todos os pontos Épico 5 5 estrelas Foi mesmo, rapaziada E é nóis 6 4 11 12 23 12